O controle... Caraca, o cara desceu aqui! O que é isso aqui? Nem gasto munição com vocês! Sinceridade! O que é para onde agora? A porra! Sabia que era isso! Já apareceu um candanga aí! Caraca, o lixo! As perninhas dele, ó! É aí que eu vou colocar, filho! As perninhas mesmo que eu coloco, filhão! Não! Ponto de controle! Ué! Parabéns! 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 Opa! Ha! Tô te vendo, seu otário! Aprende-se... Se... Proteger! Opa! Mais um pra vala! Mais um! Quero mais! Quero mais! Manda mais, mano! Manda mais! Bora! A gente maque! Em ação! Chamar o que? Elevador? Hum! Passeio de elevador! Show de bola! Ah! Falta a musiquinha do elevador, né? O que a gente faz aqui? Sério isso? Ah! Ah! Vocês estão de gozação com a minha cara! Não estão, não? É assim que vocês fazem a segurança do... Do... difícil papai chegou museu está é sério isso? Poderia ser melhor galera, poderia ser melhor não necessita de código de CPI, eu preciso de um código eu preciso de um código, cadê esse código? código, será que o código está aqui? é a lua essa porra? ouno... eu preciso de um código, eu preciso de um código, que você pode usar você? eu preciso de um código, cadê ? segura Amém. Amém. Agora entendi. Agora entendi a parada. Depois de 500 anos. 500 anos eu vim entender esse bagulho aqui ó. O interruptor tá ruim. Porra aí sim né. Quero o código porra. Filhos. Cadê o banheiro? Eu não sei dele. Ah. 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 Tartão. Não vou nem dar confiança pra vocês velho. Sinceramente. Sinceridade. Ah. 500 anos mano. Chora mais. Chora mais. Caraca. Peguei uma 12 boas. Caraca. Tem um cara de colete ali. Caraca. É sério isso mano. Acho que ela tá na lua fazendo fotinha falsa. Pra onde que que eu vou mano. aonde que que eu vou lá ué e vai votar e a cara aí a será que a e a fiada tirou sangue meu E aí, vou pra onde agora? Aleluia! Nossa! É isso aí, fechando mais um episódio aí, galera. Espero que tenham gostado, não esqueça de deixar aquele like. Nossa, esse deu sufoco, hein, Bruno?